Meu Deus, Hulk, a gente tem que ajudar um jeito de tirar o mingolo daqui, ele parece que não tá bem. Vamos voltar lá na sua casa e ligar pra polícia, depois a gente volta aqui, pode ser? Voltar pra casa, ligar pra polícia, vai que ele não tem tempo, vai que aquele monstro volta, você tá vendo como ele tá ali? Ô, mingolo! Aí se a gente for pego também, aí se a gente for pego também, mas calma aí. Eu lembro que encontrei alguma coisa aqui, ó, na neve, isso aqui. O que que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Ai, que isso? Tá, acho que a gente... Um barulho, você ouviu esse barulho? Cuidado. Espera aqui, você ouviu? Você tá ouvindo isso? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, não? Você ouviu o barulho? Eu tô ouvindo esse barulho e também tô ouvindo você falando, né? Caramba, de onde que é esse barulho? Eu não sei, eu acho que é perigoso a gente ficar aqui. Vamos usar isso aqui pra ver se... Vamos lá ver o minguado, a gente tem que ver o que ele tá fazendo lá. Exatamente, vai que a gente consegue tirar ele de lá, não é? Ai, meu Deus do céu. Caramba. Ai, o que que é isso? Que bicho é esse? Ele é um minguado aqui, não. Por que que você abriu? Fecha isso? Não, o moço tá ali e se abre o negócio. Vocês querem brincar? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Hulk, Hulk, sai daí. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. O que tá acontecendo? O minguado. Eu vou embora pra minha casa, tá bem? Eu vou embora pra minha casa. Pra minha casa não, você vai ficar comigo, você vai ficar comigo. Ele é seu amigo, você vai ficar comigo. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não quero desse jeito. Tá muito difícil já, meu Deus. Ai, a gente tem que salvar o minguado. Meu Deus, Hulk, vamos subir logo. Vamos pra casa, fica seguro. O minguado é meu melhor amigo, não sei o que eu faço. Você tá chamando ele de melhor amigo, você tava querendo ir embora agora há pouco. Falsa. Sim, mas ele é meu melhor amigo. Mas você viu aquele... Eu tô mais preocupada com aquele mon... Não sei com o que que eu tô mais preocupada. Com a nossa vida ou com o monstro? Ah, você deixou a porta aberta quando você saiu? Eu não deixei a porta aberta, porque tem sangue... Ah, meu Deus do céu. E esse barulho de novo, esse barulho de novo. Chama a polícia. Chama a polícia, aqui não tem sinal. Fala lá embaixo. A pessoa pode estar ouvindo lá dentro. Será que ele tá por aqui? Eu não tenho coragem de entrar aí não, Hulk. Aí tem sangue. Ah, meu Deus. Você vai entrar? Aqui não tem ninguém não, mano. Não tem ninguém? Só sangue mesmo. Só sangue? Mas esse é sangue de quem, caramba? Eu não sei. Eu não sei. Será que é do binguado? Será que ele voltou? Eu posso subir pra ver se ele tá bem, né? Ai! Sim, sim. O que é isso? Tá. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir lá pra cama. Talvez o binguado esteja lá, né? Binguado? O que tá acontecendo com essa casa? O que tá acontecendo com essa casa? Me fala. Eu não quero mais ficar aqui nessa parada. Vamos embora daqui. Eu não posso deixar o binguado e a gente tem que ficar aqui porque vai chegar mais gente. Sumiu! Não tinha uma pessoa ali? Ou um boneco? Eu não sei o que era aquilo. Hulk! O que? O que? O que? Ele tá aqui. Onde que ele tá? Ele tá aqui na varanda. Ai, meu Deus. Eu acho que você tá vendo coisas. Ele não tá aqui e começou a nevar. Ele não tá aqui. Eu tô realmente ficando com muito... Vamos fechar a porta aqui. Vamos fechar a porta realmente. Vai que aconteça alguma coisa, né? Boa. Tá. A gente não está sozinho mais nessa casa. Quero não ter alguém vizinho a gente, olhando o que a gente tá fazendo. Então, não sei o que a gente possa fazer. Eu tô ficando com muito medo de estar aqui. Só que eu não posso ir embora sem o binguado e a gente não pode ir embora porque a gente não tem sinal no celular. Eu não tenho nada. Eu não tenho como voltar pra casa. E vem mais amigos seus, né? Ia, né? Ia vir. Mas até agora não chegou. Será que eles... Você tá escutando isso? Você tá escutando? Ai, meu Deus do céu. Sim, 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 sim. Foi a porta. Onde você tá vindo? Tá aqui debaixo. Ai. É só o sininho da porta, tá? É o vento, é o vento, porque tá nevando muito e deve ser por isso que tá vindo esse barulho, né? É por isso. Tá, realmente, é isso mesmo. Tá, vamos... Vamos tentar esquecer essas coisas? Eu acho que eu vou até ver a televisão. Não! Vou tentar esquecer. Óbvio que não. Você tá maluco? O quê? Vou olhar o binóculos. Ó. E o sangue que tava aqui, ele sumiu. O sangue que tava aqui sumiu. Tá, a gente... Calma, calma. A gente já olhou no quarto. A gente já olhou na cozinha. Já olhou em todos os lugares. Que lugar que falta? Você tá com a chave da porta? Tô. Tranca! Por que você não trancou ainda? Aê, pronto, tranquei. Ótimo, agora não tem como mais ninguém entrar aqui, né? Você já olhou o porão? O porão não, eu tenho medo do porão. Eu só entrei lá uma vez e é meio assombroso e assustador. Você não vai... Você vai olhar o porão. Ai! O que foi? Não, não vou mais. Não vou, não vou. O que foi? Tem sangue lá. Tem sangue no porão. Olha aí. Olha aí, na escada. Tá. Empopar. É... Pedra, papel ou tesoura? Vai. Pedra, papel... Tesoura. Pedra. Pedra. Você foi papel. Eu botei pedra. Eu ganhei. Você desce. Vai. Tá, mas vem comigo, né? Tá, eu tô logo atrás de você. Tá bom? O que será que tem aqui? Eu não sei, Hulk. Eu acho que amanhã de manhã já vai ter tudo passado. Tá? Porque tá de noite. Ai, meu Deus. Não me diz que é o binguado. Não é o binguado, né? Vem aqui. Olha. Ah! Não é o binguado. Mas... Quem é ela? Você pegou um bilhete. Essa mulher é esquisita. Você pegou um bilhete. Ela toda... Tá, vamos embora. Vamos embora daqui. Vamos embora. Calma. Hã? Olha. O que é isso? Um bilhete? Sim. Eu encontrei um bilhete. O que que... Você vai ler? Não sei. Será que possa estar escrito coisa ruim? Mas enfim, a gente tem que ler, né? Se tá aqui é pra ler, né? Meu Deus. Tá. Se vocês quiserem ver o seu amigo de novo, devem seguir. As regras? Que regras? Isso aqui tá... Sabe o que isso tá parecendo? O quê? Jogos mortais. Só que não pode ser jogos mortais. Ai, meu Deus. Tchau, vou embora. Tchau, tchau. Não, não é jogos mortais não. Porque jogos mortais ele pega e tortura. A gente tá no mistério aqui. Quem é essa menina? A gente tá sendo torturado assim. Olha o que tá acontecendo com nós, tá vendo não? Tanto de sangue isso daqui já tortura. Eu já sei. Eu vou pegar a minha defesa. Mas você vai bater o quê? No vento? Não, mas vai que ele aparece e eu bato nele, né? Tem um machado aqui também, se você quiser. Cadê aqui? Tá. Se ele vir, eu vou fazer a linha com ele, né? Tipo, uau. Vambora. Vamos subir aqui. Olha. Ah, vamos dormir lá? A gente dorme. Não, 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 não. A gente vai revezar. Um vai ficar de guarda e o outro dorme. Tá. E o outro que acorda vai revisando, tá bem? Tá. Então tá. Eu começo dormindo, né? Eu perdi aí embaixo. Agora eu tenho que ganhar aqui em cima, né? Vai pra tesoura de novo? Eu não sei. Eu tô preocupada com o minguado. Eu não tô com vontade de dormir, sinceramente. Então eu vou dormir, tá bem? Você só pensa em dormir. Você só pensa em si mesmo. Você tá pensando se o minguado tá bem? Eu sei que ele... Eu tô pensando realmente se ele tá mal, só que eu não tô aguentando mais. É isso. Eu preciso tirar um cochilo pra mim e repor minhas forças pra mim voltar. Toma. 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 Toma o service aí, tá bem? Boa noite. Tomara que os outros amigos dele não sejam igual você. Ah. Como assim? Vai dormir. Olha o que você fala, viu? Olha o que você fala. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.